Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, terceiro dia aqui em São Paulo essa terra aqui ó, muito massa e eu tô aqui pra falar pra vocês uma coisa bem interessante que eu vi ontem quando estávamos voltando pra casa à noite, era umas 11 horas da noite por aí e eu vi algo bem peculiar um cara todo vestido com as roupas do iFood, com aquela bolsinha do iFood e a bike também voltando pra casa de metrô em meio a tantas escadas rolantes, pra cima e pra baixo, ele carregando a bike indo, voltando aquela hora pra casa, provavelmente estava voltando pra casa se não, ele estava indo trabalhar aquela hora pra fazer entregas e o que que isso tem a ver? eu quero falar pra vocês sobre resiliência o que é resiliência? é o ato de se adaptar às mudanças, às más sortes em se adaptar em geral o que tem acontecido hoje em dia, muitas pessoas têm se lamentado mais sobre o que não tem do que gerar uma oportunidade, do que gerar uma mudança ou se adaptar a essa mudança o que isso me chamou a atenção foi a capacidade desse rapaz de se adaptar à mudança dele provavelmente ele perdeu o emprego, alguma coisa assim pegou a bike que ele tinha ou pegou o dinheirinho que ele tinha comprou uma bike pra poder trabalhar com as entregas e ter pelo menos alguma renda pra poder colocar dinheiro dentro de casa e alimentar a sua família e é isso que a gente tem que ter no coração não tô falando pra você pegar a sua bike agora e fazer entregas não, o que eu quero dizer pra você é se adapte se adapte a essas mudanças mude junto veja o que você precisa mudar pra que pra que oportunidades sejam geradas não espere uma oportunidade cair do céu não espere algo aparecer na sua frente que vai mudar a sua vida mas sim faça essa oportunidade aparecer busque vá atrás fale com pessoas mande e-mails faça ligações pergunte o máximo que você vai receber é um não e o não você já tem então se adapte a mudanças aumente a resiliência que tem dentro de você se não tem faça ela crie uma resiliência dentro de você e assim você vai conseguir se adaptar às mudanças vai conseguir se adaptar a tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia então vá atrás corra e seja forte e é isso que eu tenho a dizer pra vocês hoje vá e faça você a sua mudança e é isso gente a gente fica por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser